Os problemas da vida facilmente trazem para o nosso coração a preocupação e algumas vezes o desespero. Todos estamos sujeitos a reações negativas diante da vida. Isso acontece porque somos humanos, somos criaturas, somos pecadores. Então não temos o que fazer? Essa é a atitude de quem não conhece Deus, quem não experimentou o seu amor, a sua graça. Meu querido, minha querida, somos pecadores, por isso precisamos de Deus, como a terra seca espera por água. Quem não entende isso acaba naufragando no mar dos problemas da vida. Ir a Deus significa dizer, sozinho, não sou nada, mas com a tua força eu posso vencer. Não se deixe vencer pelas suas limitações, nem por dificuldades levantadas por algumas pessoas. Reaja sempre com a fé neste poder do amor de Deus agindo em sua vida. E você descobrirá a cada dia a certeza de que Deus está com você. Ele quer cuidar de você e conduzir você para a frente, para o alto, para a vitória. Diante dos problemas, diga como São Paulo em 2 Timóteo 1,12. Estou sofrendo, mas não me queixo. Sei em quem pôs a minha confiança. Tenha esta certeza. Deus está com você. Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br E envie o seu pedido de oração.